E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui rapaziada, estrada Porto Alegre eu acho, tamo indo ali para Largo Vanádio de Maracasa ali, pensa numa estradinha cara, é uma estrada larga, hoje é dia 4 de dezembro de 2023, hoje é uma segunda-feira, agora são 6 horas e 6 minutos, e a gente está indo ali, filmar o finalzinho aqui para vocês, porque olha, foi feio o negócio, foi, eu entrei nessa, era 5, era 5 e 10 mais ou menos, vai fazer uma hora que eu estou andando nessa estradinha, para dar 20 km, acho que ele está chegando né, já estou vendo um morro ali com, não pense que ela é assim não, ela é pior, lá para trás estava bem pior, cheio daquelas costelinhas, mas não pensa, aqui não é nada, lá para trás, meu amigo, aquilo era uma costelada, você está doido, estamos vindo aqui descarregar, vamos descarregar, oi cara, isso aqui é fichinha do que estava lá atrás, vamos fazer um descarregamento aqui né, vamos ver o que se assucede, Largo Vanagia de Maracazes, pelo GPS ali na frente a gente já vai entrar, acho que é melhor eu parar aqui, já pôr uma carça, não sei que eu estou de bermuda, vou lá, vou até a portaria ali parece, não sei porque eu estou dando a seta, mas, é já vou por, acho que já vou por uma calça aqui que alí já está falando um tiriri tcharará né, então, para não dar confusão, para não dar, é dificuldade Pra não dar falatório, né? A gente já põe uma calça e já vamos pra lá, né? Chega lá o catar de calça, vai e desce, coloca a botina e tudo de bom, né? Tem um cara ali me olhando. Já vou lá. Vou falar com ele ali. Bom dia, chefe. Largo o Vanadio ali, né? Valeu. Vamos lá. Coloquei a calça. Ah, sim, tio. Vamos ali. Vamos ali ver. Estamos de calça, arque-desce, põe o sapato. Tudo de bom, né? O básico do básico a gente tá, né? Isso que importa. Uma hora, só. Pra chegar até aqui, só pra andar 20, 23 km no máximo. A gente andou. O Cider Tac tá vermelho. Aqui, se o cara quebrar, tá ferrado. Não tem sinal, não tem nada. E aí, hein? E aí, hein, gurizes? Mas viemos devagarinho, viemos de boinha, né? Pra não dar pior. Mas podia asfaltar, né? Uma empresa grande dessa aí que vai jogar esse minério aí pra tudo que é parte do mundo aí. Se a estrada fosse nesse naipe aqui, nesse naipe era meia horinha. Mas não, é outro naipe. Muito ruim a estrada lá no começo. Isso aqui, por que não fazem a estradinha assim, ó? E olha aí, ó. Bahia tem disso, né? Nesse meio da Bahia aí é cheio de mineradura, né? Pode ver que é tudo estrangeiro, né? E aí é um... Estrangeiro aí que tá tocando. Bom, ali já tem civilização, né? Já tem o... Vamos ver o que que diz ali. Parece uma portaria. Vamos ver se a gente vê alguém aí. A gente já pergunta, né? Eu acho que é por aqui mesmo. A gente acha algum estacionamento aí. Ah, tem ali, ó, os estacionamentos ali. Os caminhões. Os caminhões. Os caminhões. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho bastante caminhão aí, hein? Você tá doido. 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 Fui. Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido. Você tá doido.